O nome completo? Maria de Jesus Mesquita Lima Profissão da senhora, Ana Maria de Jesus? Sou lavradora E a senhora já doou várias vezes? Já doei várias vezes Já doei Pra campanha Porque a gente precisa fazer isso E já doei pra amigos meus Que também precisam de sangue E eu vim a doar O que ele fez Virar essa pessoa tão generosa Doar? É porque doar é bom Porque doar você salve uma vida Porque você Além de salvar a vida Um dia você pode precisar também Entendeu? Então é muito importante Fazer nossas doações De vez em quando Sempre que puder Estar com a salvação de boa Porque o sonho não vai faltar pra gente Sempre tem E a gente tem que dividir um pouco Com outras pessoas que estão precisando